Ae, dá atenção especial mulher, essa você tem que tá surtada no pique da Frozen usando aquele lança pra ficar meck No pique da Frozen a mulher se amarra, ae, em brasa mulher O Zé Rafinha né, esse eu conheço Quem é de quem é desse? Já esquecendo a vinheta hein O Cafufo com a novinha, ela começa a rebolar, eu vou todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela, ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela O talento eu vou descendo e morda a barriga dela, quando ela já tá molhada ela me pede de p... Só pra aliviar o stress e tirar a roupa que eu vou te falar, novinha fica de base, fuma um pra relaxar Ela não sabe que ela é capaz, dentro do quarto pelada, ela fuma, ela fode, ela gosta quando... Ela não sabe que ela é capaz, dentro do quarto pelada, ela fuma, ela fode, ela gosta quando... Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Agredir com força, minha piroca na tua buceta, ela quer piru de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face, e no zap manda nudes, isso geral sabe, e com ela não se ilude Hoje ela ta terrível, ta fenomenal, hoje ela ta terrível, ta fenomenal Se você acede o sexual, acede o sexual, segura, xeré com força mulher Vem com ladinho, vem com ladinho, com ladinho, com ladinho, com ladinho, pertinho do pal Vem com ladinho, vem com ladinho, com ladinho, pertinho do pal Ae, dá atenção especial mulher, essa você tem que tá surtada no pique da Frozen Usando aquele lança pra ficar Mac, no pique da Frozen a mulher se amarra Ae, em brasa mulher Vamos ver Rafinha né, esse eu conheço Grande, grande é esse, já esquecendo a vinheta hein O Cafufo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela Com o talento eu vou descendo e mordo a barriga dela Quando ela já tá molhada, ela me pede de pés Só cavucada, cavucada, cavucada na bolsa Só cavucada, cavucada, cavucada na bolsa Só cavucada, cavucada, só cavucada na bolsa Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, fuma um pra relaxar Ela não sabe que ela é capaz, dentro do quarto pelada Ela fuma, ela fode, ela gosta quando, 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 quando Ela não sabe que ela é capaz, dentro do quarto pelada Ela fuma, ela fode, ela gosta quando, cara Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Ela vive a vida sem limite e não quer saber de nada Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Agredir com força, minha piroca na tua buceta Ela quer piru de domingo a sexta-feira Se faz de santa no Face e no Zap manda nudes Isso em geral sabe, e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem coladinha, 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 pertinho do pau Vem coladinha, vem coladinha, pertinho do pau Vem coladinha, vem coladinha, coladinha, pertinho do pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado